ta muito hipando ta muito ta muito baixo ai? não ta muito frio ai? ta frio ai? não fica calor boa! vem cá sai dai pcrp ai bicho meu deus ai ta movimentou que envolve mas a galinha ta ela desce, ela desce batendo uma asa pera ai quem é esse aqui dai? tem um cara que tá jogando no void jogando no void p tem mais fr do que ele pode p vai nossa travada no ar travada no ar ta bolosa eu to muito lagado p eu sei ah mas ele flex é lagado pra mim nossa o sabe o que eu vou fazer com esse cara? o cara que me jogou mais baixo mano bora jogar alguma coisa logo? tamo o noclis você tem que ir você que é o dono da parte o pato vai joguei ele la pato oi a galinha da bia vamo jogar super smash mob não é muito chato não vai dar vai dar 4 pessoas vai no jogo da velho o jogo é pior ainda nossa vamos super smash mesmo não fica de fora nossa tem que não vamos ai ai que o que acontece qual que é? dobra velha mas eu to no jogo da ovelha é o one in the killer ah é da ovelha né não esse aqui é o todo verde eu vou azul mano o shanks não carrega velho vem na azul não 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 tem como escolher tem tem você clica e espera é tipo uma fila é tipo uma fila ah lá está no cheiro user joined your channel eu to no vermelho eu to no vermelho time dos homens contra as mulheres eu to no vermelho 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 ah mas macro é coisa de que não sabe jogar né só o que eu falo ah como é só pode avisar que eu não sei jogar não sou nada o que é isso não é só é tipo assim tu tem que pegar ovelha e trazer pra tua base tipo CTF de ovelha nossa tu tem que pegar ovelha e trazer pra tua base vai dar vai dar isso da rua oi aquele bicho anda lento pra caramba cara tropei um que que é o próximo a B é ruim de pvp aí ó vai nope só falta agora um tá no mindplex virado uma B blade agora e pera por que que é B blade ah é minha ovelha suposta olha que merda eu morri protege pera é minha ovelha minha ovelha vai dar aqui vai dar aqui vai dar aqui vai dar aqui ai gente é da neve mata vai vou xingar mesmo aqui pode xingar não pode ser servidor eu fui banido no TS dele vou banir aqui também essa bosta defende aí defende aí atrás Hunter pera pegar uma velha do meio depois daqui velho da bota Fiquei poderoso Mata Pato Saiy nossa Ovelha Sai 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 mano vai é só deixar leve esse valor tem mais gente velho vai 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 não foi o É o Max que matou, a Bia que matou. Doito, eu chupo. A um. Ai, roubaram duas velhas. A marinha roubou. Eita, roubaram duas velhas. Ai meu Deus. Coupa de quem? Passa uma comer que é meu. É natural. A gente tem dois velhas. Dá nota. Eu peguei três. Eu peguei três. Ele é muito lorado velho. Eu peguei dois tem pra ser bom velho. Cê é louco. Sai Hunter. Girufa. O cara tá com três velhas. Ai doido menino. Sai não. Sai Pato. Sai Pato. Sai Bia. Patinho do mal. Sai Lá. Sai. Sai Ufa. Sai. Ufa. Eu sei. Tipo ela saiu correndo no aleatório. Ficinha. Falou. Valeu. Ai eu larguei. Vai corre. Tira. Tira esse que dá aqui. É o noto velho. Vai ser Raul. Eu ganhei de Raul. Imita demais. Ai sai. Vai roubar ela. Tá chato. Como que faz pra perder a ovelha? Só dá um hit ou o que? Só dá um hit. Ah então. Ela ganhou um hit ou eu super a morte. Eita quantos da amarelo velho. Olha isso. Sai 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 Sai. O teste. O teste vai marcar. Olha só velho. Tem muito da amarelo. Ai leu. Vamos focando vermelho ainda. Vamos no verde. Vamos no verde. Ah meu deus. Esse neguinho do vermelho só me marca. Cara lixo. É muito chato. Os caras de Raul. Ah acabou. O verde ganhou. Eu tirei 3 ovelhas deles. Isso que é legal. Quem era o verde? Ninguém. Esse tem 9 gemas. Ganhei gemas. Qual que é esse? Eita tô cheio de germes agora. Ah esse aqui é o do escapado bicho lá. Tô com 8.900 não. 889. Que que eu faço nisso daqui velho? Isso aqui é o do escapado dragão lá. Não é no qualquer. É. Se é o de correr ou se é o de coisar? É. Dragões. Só do dragões é um que tu tem que ficar no barco. Ou então no outro mapa. Ah é verdade. Não. É. Só tem 2 no barco e um da prainha. Uma cidadezinha. A Bia falou que é. Não. Espera. É dragão os ombros do mapa? Ei. Não é horn velho. Qual que é essa? Dragões. É tu fica correndo. É tipo spig. Ah. Aí tu clica com o machado que vai quebrar os blocos. Mentira. Já quebrou meu bloco. Calma Bi. Eu não sei jogar. Ah Deus velho. Como é que é? Quebra o bloco. Sei lá. É só bater. Quebra o bloco. Bate. Não quebra o bloco. Tem um tempo. Alguma coisa sei lá. Não tem delay. O cara te matou. Hehehehe. É só cê ir andando os blocos e vai cair nisso daqui. Não não anda. Ah é? Tem que ter o rom meu filho. Tem que ter o rom o cara ta andando. Mas tu batei com uma chata e não funciona. É. Funcionou. Então funciona não. Não vai kit não. Tem que fazer parte de novo. E vai tomar. Solitar o solitar. O medicamento da Manhã Tinходит A esse é o slot O que que é isso? é a turf of wars é a ele cria a fazer os monstros que quer o que Eu sou do time vermelho, quem quer de vermelho? eu tortação, guerra de alguma coisa. Surf of Wars. Não, é isso do vermelho. Não, é isso do vermelho. É guerra de surf of Wars. Não, é isso do vermelho. É, tá. Eu tenho enfeitador, legal. Não sei que menino é esse, é guerra de alguma coisa. Não, é guerra. É guerra de alguma coisa, sim. Deve ser um itensinho. Não, então, é guerra, só que, tipo... Só o Dark do vermelho, vai se pensar. Guerra, velho. É guerra, pronto, acabou essa palhaçada. Não entendi nada, para, tu não tá vendo a cor do teu time no chão, então, quando chega ao extremo, tu morre, pronto. Vai, tu morre, tipo um chamber, só que tem um negócio aqui, vamos ver se você morre. Já saiu, Dedef? Não. Estou tentando matar a guria aí, amor, desliga essa muscão, filha da puta. Abaixa o volume. Quem falou isso? Não sei, mas não importa. Acho que não ia sair, porque estou agostando. Matei um. Morri. Ah, vai se derrar. Não. Não aperro, hein. Ali embaixo, pega alguém. Nossa, acertei o Nocler. Ih, morri, matei. Nossa. Matei. Matei. Valeu, ofa. Vai Nocler. Tchau Nocler. Vamo aqui, palhaço. Fica com coisa, com coisa, velho. Mentidão, não é mesmo. Tu invade uns outros, é? Eu quero comprar esse kit igual ao do Hunter. Dois mil. Vamo lá. Ou quatro mil, sei lá. É. Vai no Void. Os humanos vão infiltrar se ele agora no meio. Se pegar, pegou. Eu sei que eu to atacando o site, estão matando todo mundo. 10 segundos. Pensa, velho. Praia Azulzinha. Nossa, velho. Vai calcular. Aham. Vai, carregou. Vai, 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 vai. Aff. Eu não gosto. Ah, eu não sei nesses dois vídeos. Acho muito bom. Vai. Nossa, essa música é muito rima. Ele rima é boa. As duas camadas. Vai Nocler. Vai Nocler. Eita Priola. Ah. Ah, eu ia cair um pouco disso. Ah, tem um parque. Vai, Bia. Meu Deus. Ai, não sei quem. Não tem um caia me chocando, vai. Legal. Quanto, quanto? Quanto azul ali? Não, peixe de sucesso. Por que tuiente? Sucesso? Nossa, ta perdendo filho. Meu Deus, sai. Nossa. Ah! Eita Bia, eu ia falar cuidado. Ah, ó, Bia. Sempre que a Bia me mata agora. Nossa, velho. Mano, eu sou chamado de hack até aqui, velho! Meu Deus! Eu sou hack até aqui, tá bom! Porra! Ai, eu não rolo a sensação! Ah, menino, você sabe que você é fumado? Que merda! Eu sou o meu ovo indo no barco! Como escreve o choro em inglês? Cri. C-R-I-P-S-O O que é velho? Ah, velho, deixa eu começar a... Uou! Ah, que lag! Bate! Emissão de hack!! Fica 3 de uma vez? sei lá, não sei se vale a pena mesmo pegar a coisa estamos perdendo é hora de construir? é, construir construir meu deus, me ajuda estou acostumado que nem besta aqui estou falando ajuda ainda não, porque olha onde eles estão já estou matando um monte gente, fazendo flogir no chat não ganhou e essas porra não é nossa claro mas o que? cala a boca palhaço senta, nossa ganhou muita gema agora 12 kills velho palhaço 3, 4 kills 4 kills carrera chunks deftag como fazemos? eu não sei você se juntou você se juntou um time todo mundo conecta verde? um time sai então esse jogo que é de que? deftag? guerra de tag? não, deftag não é TNN não é TNN tag tem um outro ah esse ah esse essa aí sabe né nossa tá muito ah tá ligado daquele esqueleto né é um esqueleto esqueleto eu sou o que? eu sou o esqueleto a leofa é esqueleto corre da leofa sou eu não sei nossa eu sou o esqueleto eu não sei não sei não sei não mano de baitola sai 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 ai levou virou esqueleto negócio preto grande velho só isso mano é esqueleto eu sou zumbi sai tua nossa espécie velho você é 35 muito lagado olha isso eu caio nossa mas sai 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 paperwork atras bia ó tô perseguindo a leota vê como jogar meu deus deixa eu comunicar peraí nossa vei tá muito lag pra mim cara eu caio eu fico naeafe essa deus Eu vou desativar a animação, fica um pouco feliz. Agora que a B tá acabando o ar. Não é bom, o Maniplex tá muito legal. Opa, a B tá aqui, pera. Não, não. O Maniplex tá um pouco lagartinho. Ai, gente, amor, tão focando em mim, velho. Eu sou preta. Você daqui é preto, sou preta. Ai, preta. Ah, eu queria matar a Baycraft, eu tô atrás dela, dando vídeo, não acontece nada, velho. Ah, deve ser porque eu sou um esqueleto. Cara, eu tinha que ser um esqueleto por primeiro, tá ligado? Chega lá. Mano. Eu travei ou todo mundo travou? Eu laguei, legal. É, eu também laguei. Ali não tem... Eu também laguei. Todo mundo tá parado. Cai. Caiu. Todo mundo caiu? Não, não vou entrar lá não. Caiu. Eu não caí não, eu tô de boa. Eu também, eu tô de boa aqui. Ah, não, eu entro não. Ah, eu já abarra aqui, velho. Não dá pra fazer isso aí. Tem rapidão. Tão pronto com um cracker. Acabalha, cracker. Não tá aqui. Não sei de nada, só sei que tá tendo muitas tretas. Vou no... Skar no... Bora SkarWars, pra ver que o Ars tá vazio. Qual b? Deixa eu ver. O... 7, 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Vai, 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 vai. Entrei, 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 entrei. Vai no que do sete? Vem no SkarWars7. Do Ars. da barlogue, eu preciso entrar é da onde? Do Island? é? do mania do Island começou né? entrou 3 pessoas só então vou pra lá 7 não, mas que música é essa? que música são essas? 7, já começou é aqui ó Bia, 34 obrigado Dark obrigado cara de você tem que ouvir essas músicas agora nossa que música? eu te acordei olha o que significa ah Bic tá aqui não coloca a nota não